Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Eu sou Lázaro Ramon e essa gravação vai te ajudar a alcançar um estado de paz e serenidade que aprofunda o seu relaxamento e te ajuda a descansar e dormir. Comece preparando a sua cama, ajeitando as travesseiras, organizando tudo o que precisa. Se houverem muitas preocupações com o dia seguinte, transfira-as para uma lista em um pedaço de papel e deixe que a lista guarde essas preocupações para você. Quando estiver pronto, deite-se confortavelmente. Reduza as luzes o máximo que conseguir. Deite-se primeiro de barriga para cima, com as mãos sobre o peito e o estômago. Sinta o seu corpo repousando sobre a cama. Sinta a paz e a serenidade começarem a entrar no seu corpo pela sua respiração. Sinta a sua respiração. Apoiando. Sinta a sua respiração. Utilizando as suas mãos. Percebendo os movimentos do seu tórax e da sua barriga. Sinta o calor de suas mãos. Este é o único momento que importa para você. Este momento é seu. Não há nada além dele. Neste momento, não há julgamentos, expectativas, desejos. a apenas o sentir a sua presença completa. Inspire e expire lentamente. Comece a relaxar o seu corpo à medida em que aprofunda a sua respiração. Puxa o ar pelo nariz e solte-o pela boca algumas vezes. e vá relaxando pouco a pouco as tensões do seu corpo. Isso é muito fácil de fazer. tudo o que você precisa é ouvir a minha voz enquanto vamos nos conduzindo por cada parte do corpo. soltando e relaxando. Soltando e relaxando. Observe conscientemente a sua cabeça. note tudo o que você sente nela. Torne-se um investigador das suas sensações. Sinta o peso da cabeça sobre a superfície em que se encontra. deixa relaxar profundamente. Sinta os músculos que sustentam a sua cabeça através do pescoço começando a se soltar aliviando as tensões. Sinta o couro cabeludo Sinta o couro cabeludo relaxando agora. E solte-se por completo. Relaxa a testa. Relaxa a testa. Desfazendo as tensões. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa as suas pálpebras até o ponto em que não funcionarão. E permita que continuem assim durante toda a noite que virá. relaxa as sobrancelhas. E lembre que você está indo muito bem. Sem julgamentos. Sem preocupações ou expectativas com o que irá acontecer a seguir. Apenas relaxe suas têmporas e orelhas. Apenas isso. Somente isso. Deixe sua audição se focalizar cada vez mais na minha voz que te conduz a esse estado agradável profundo benéfico maravilhoso relaxante que você vai conhecendo ainda mais profundamente agora. relaxe o nariz relaxe o nariz a boca as bochechas a língua e o maxilar e isso está indo muito bem. Cada fibra muscular vai relaxando e à medida em que relaxa vão criando os mecanismos para se restaurar. Inspire Expire Perceba como vai ficando mais difícil manter a consciência em cada parte do corpo à medida em que você se deixa mergulhar num estado de sonolência e relaxamento. Um estado que é muito saudável para você. Então relaxa seu pescoço sua garganta aprofunde ainda mais sua respiração relaxe relaxe a parte de trás do pescoço sinta os seus ombros perceba conscientemente sinta seus ombros leves desfazendo de todo o peso que você tem carregado no dia de hoje. As pessoas que sofrem com dores de cabeça causadas por tensões musculares geralmente carregam o peso do mundo em suas costas. Vamos permitir que os seus ombros descansem fiquem soltos moles relaxados aliviados de toda carga e você vai sentindo essa leveza se espalhar pelo seu corpo encontrando todos os lugares onde ela precisa estar e essa leveza e esse relaxamento vão se espalhando pelo seu peito relaxando os músculos peitorais pelos ombros descendo suavemente pela parte superior das costas massageando suavizando cada músculo e cada fibra você sente os seus ombros e a parte superior do seu corpo se afundando sobre a cama cada vez mais relaxadas então sinta esse relaxamento chegando agora aos músculos abdominais soltando a barriga as laterais do corpo os músculos das costas da lombar relaxando completamente cada vez mais sinta sua coluna vertebral bem alinhada sem tensões e relaxe também o seu quadril soltando o centro do seu corpo a pelve e passando também agora para as coxas soltando e relaxando profundamente os grandes músculos das coxas os maiores e mais fortes do corpo soltos calmos moles relaxados e relaxe agora seus joelhos suas panturrilhas soltando as pernas que se afundam na superfície em que você se encontra agora e relaxe os seus tornozelos e os seus pés relaxe profundamente os seus pés isso você está indo muito bem e agora pode entrar num estado ainda mais profundo imagine que enquanto seu corpo relaxa mais profundamente você encontra em si um nível mais profundo existe três patamares em que você pode relaxar aí dentro do seu subconsciente você está agora no primeiro patamar quando você dobra o nível de relaxamento que tem agora e você pode fazer isso enquanto eu conto de dez a um dez indo mais e mais fundo para baixo e para dentro nove para baixo e mais profundo descendo oito mais e mais profundo e relaxando agora ou no seu tempo sete indo cada vez mais fundo mais suave seis soltando o seu corpo a sua mente e o seu sistema emocional cinco entrando em profunda harmonia no estado de paz que você merece você merece quatro você pode alcançar um nível ainda mais profundo três dois estamos quase lá um agora você está no segundo patamar o segundo patamar é muito bom é muito saudável para suas células e o seu corpo continuará relaxando cada vez mais durante toda a noite agora quando você chega ao terceiro patamar que vem a seguir todo corpo entra num estado de harmonia e equilíbrio tão profundas que você pode dormir durante toda a noite a noite Tranquila e relaxadamente, você repousa, descansa e se deixa ir completamente. Você sabe que nesse momento se encontra em um estado muito agradável, mas que existe um estado ainda mais profundo e, portanto, agora vamos para o terceiro patamar. No terceiro patamar, seu nível de relaxamento que tem agora irá se multiplicar ainda mais. Para chegar ao terceiro patamar, eu conto de 1 a 5 e você alcança esses... Eu conto de 5 a 1 e você alcança esse nível mais profundo. 5, indo mais fundo, mais e mais fundo. 4, descendo cada vez mais para baixo e para dentro. E você chega a esse nível muito profundo. No terceiro patamar, você pode descansar o seu corpo e a sua mente de maneira completa. No terceiro patamar, você encontra um portal que te permite acessar o mundo dos sonhos. Acessar os sonhos mais encantadores e maravilhosos. Pedimos gentilmente ao seu subconsciente que traga à tona as melhores memórias da sua vida. As memórias onde você sentiu os mais profundos sentimentos bons. Deixe que as imagens e sons comecem a vir para fora. Deixe que as boas sensações comecem a tomar conta de você. O portal para o mundo dos sonhos é muito fácil de acessar. Eu conto de 3 a 1 e você pode atravessá-lo facilmente. 3, o portal está à sua frente. 2, você gira a maçaneta. Você atravessa o portal. Você atravessa o portal. 1, e você está do outro lado. No mundo dos sonhos, você pode criar ou acessar quaisquer realidades que quiser. Tudo aqui é possível para você. Basta um pensamento. Você pode vivenciar histórias que ainda estão por vir. Histórias que contam como você alcançou um nível ainda mais profundo de relaxamento e paz. Como você está conseguindo alcançar uma vida mais pacífica e serena cada dia da sua vida. E como você consegue cuidar melhor do seu corpo, da sua mente, alcançando um estado de plena harmonia. ... Saber disso é muito bom, muito saudável para sua mente... ... continue repousando se aprofundando em sua respiração mesmo que você ainda não tenha pegado no sono você sabe que nesse estado que está agora você alcançará um profundo descanso e que vai acordar muito bem com disposição e energia para realizar tudo o que precisa portanto não há preocupação com dormir ou não dormir você já está descansando repousando se restaurando e renovando agora, nesse instante continue envolvido pelo som da música pelas frases que ecoam em sua consciência e descanse entregue-se como uma criança a sua caminha e que repousa sem nenhuma preocupação sem nenhum medo se sentindo completamente em segurança e proteção eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoo e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero todo sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido eu sou protegido eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim há coragem em meu coração a força e vitalidade e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoa e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero eu supero todo o sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo é forte e minha alma inabalável inabalável a força divina a força divina está em mim não há o que temer não há o que temer e agradeço e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim a coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoa e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero todo o sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com tudo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível disponível de mim a coragem em meu coração a força e vitalidade e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoo e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero todo o sofrimento eu supero eu supero todos os desafios meu corpo meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer não há o que temer e agradeço e agradeço e agradeço pela liberdade e pela paz ouço ouço atentamente ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim há coragem em meu coração há força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoa eu me perdoa e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero todo o sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um contudo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível disponível dentro de mim há coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoo e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero eu supero todo o sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer não há o que temer e agradeço e agradeço pela liberdade e pela paz ouço ouço atentamente ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim há coragem em meu coração há coragem em meu coração há força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou pura consciência e pura luz eu tomo consciência da minha jornada neste mundo eu sigo um passo de cada vez todo dia eu me perdoa e me liberto todos os dias eu recomeço eu deixo a luz crescer em mim estou livre de toda angústia de todo medo eu supero todo sofrimento eu supero todos os desafios meu corpo é forte e minha alma inabalável a força divina está em mim não há o que temer confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz ouço atentamente a minha voz interior me conecto com a minha essência e tenho a direção correta toda solução vem a mim facilmente a luz ilumina o caminho eu sou protegido respaldado abençoado pelo universo pelo divino eu sou um com o todo jamais estive separado não há solidão rejeição ou falta de amor pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim há coragem em meu coração a força e vitalidade infinitas há uma grande disposição para vencer há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante eu sou a vida em movimento eu sou uma divina maravilhosa e inexorável expressão da vida eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou um com o universo com o universo eu encerro todos os decretos com o passado eu sou eu sou pura consciência e pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo de cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio Confio o futuro Ao universo E agradeço E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com tudo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim Há coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande Disposição Para vencer Há em mim Uma grande Sabedoria Que eu posso Acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão da vida Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu encerro todos os decretos Eu sou um com o passado Eu sou uma consciência E pura luz Eu sou uma consciência E pura luz Neste mundo Neste mundo Eu sigo um passo de cada vez Todo dia Eu me perdoe Eu me perdoe Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz crescer em mim Estou livre Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina está em mim Não há o que temer Confio o futuro ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com tudo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem A coragem em meu coração A força e vitalidade A força e vitalidade infinitas Há uma grande disposição Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão E inexorável expressão da vida Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu encerro todos os decretos Com o passado Eu sou pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo de cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina A força divina está em mim Não há o que temer Não há o que temer Eu agradeço E agradeço pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu sou o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Eu sou Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive Separado Jamais estive Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força e vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão Da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável Inabalável A força divina A força divina Está em mim Não há o que temer Não há o que temer E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Neste mundo Eu sigo um passo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive Separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força e vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão E inexorável expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo Eu começo de cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz Interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu sou o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou o pura consciência E pura luz Eu sou o universo Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoa E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou protegido Eu sou protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim Há coragem Em meu coração A força e vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu sou Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão Da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho A direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou Protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com todo Jamais estive Separado Não há solidão Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força e vitalidade A força e vitalidade infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa e inexorável expressão da vida Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu encerro todos os decretos com o passado Eu sou pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoa E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Todo sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Confio o futuro Ao universo E agradeço Pela liberdade E pela paz Ouço atentamente A minha voz interior Me conecto Com a minha essência E tenho a direção E tenho a direção Correta Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou protegido Eu sou protegido Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem A coragem em meu coração A força e vitalidade infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou Uma divina Maravilhosa E inexorável Expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um Com o universo Eu encerro Todos os decretos Com o passado Eu sou Eu sou Pura consciência E pura luz Eu tomo consciência Da minha jornada Neste mundo Eu sigo Um passo De cada vez Todo dia Eu me perdoo E me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz Crescer em mim Estou livre De toda angústia De todo medo Eu supero Eu supero Todo o sofrimento Eu supero Todos os desafios Meu corpo Meu corpo é forte E minha alma Inabalável Inabalável A força divina Está em mim Não há o que temer Não há o que temer E agradeço Pela liberdade E pela paz E pela paz Toda solução Vem a mim Facilmente A luz Ilumina o caminho Eu sou protegido Eu sou protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive Separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor Incondicional Disponível Dentro de mim A coragem Em meu coração A força E vitalidade Infinitas Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão da vida Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu sou um com o universo Eu encerro Todos os decretos Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia, eu me perdoo e me liberto. Todos os dias, eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo. E agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência. E tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido. Respaldado. Abençoado. Pelo universo. Pelo divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão. Não há solidão. Rejeição. Ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional. Disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há coragem em meu coração. Desculpando. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria. Que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou um com o universo Eu encerro todos os decretos com o passado Eu sou Eu sou pura consciência E pura luz Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo Eu sigo um passo de cada vez Todo dia Eu me perdoe e me liberto Todos os dias Eu recomeço Eu deixo a luz crescer em mim Eu deixo a luz crescer em mim Eu supero todo o sofrimento Eu supero todos os desafios Eu supero todos os desafios Meu corpo é forte E minha alma Inabalável Inabalável A força divina está em mim Não há o que temer Confio o futuro ao universo Confio o futuro ao universo Ouço atentamente a minha voz interior Me conecto com a minha essência Me conecto com a minha essência E tenho a direção correta Toda solução Vem a mim facilmente A luz ilumina o caminho Eu sou protegido Respaldado Abençoado Pelo universo Pelo divino Eu sou um com o todo Jamais estive separado Não há solidão Rejeição Ou falta de amor Pois tenho Todo o amor incondicional Disponível dentro de mim Há coragem em meu coração Há coragem em meu coração Há força e vitalidade infinitas Há coragem em meu coração Há uma grande disposição Para vencer Há em mim Uma grande sabedoria Que eu posso acessar Nesse instante Eu sou a vida em movimento Eu sou uma divina Maravilhosa E inexorável expressão da vida Eu sou um com o universo 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 Eu sou todos os decretos Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoo e me liberto. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. Não há o que temer. Confio o futuro ao universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior. Me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo universo, pelo divino. Eu sou um com tudo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou um com o universo. Eu sou um com o universo. Eu encerro todos os decretos com o passado. Eu sou pura consciência e pura luz. Eu tomo consciência da minha jornada neste mundo. Eu sigo um passo de cada vez. Todo dia eu me perdoa e me liberta. Todos os dias eu recomeço. Eu deixo a luz crescer em mim. Estou livre de toda angústia, de todo medo. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todo o sofrimento. Eu supero todos os desafios. Meu corpo é forte e minha alma inabalável. A força divina está em mim. A força divina está em mim. Confio o futuro ao Universo e agradeço pela liberdade e pela paz. Ouço atentamente a minha voz interior, me conecto com a minha essência e tenho a direção correta. Toda solução vem a mim facilmente. A luz ilumina o caminho. Eu sou protegido, respaldado, abençoado pelo Universo, pelo Divino. Eu sou um com o todo. Jamais estive separado. Não há solidão, rejeição ou falta de amor. Pois tenho todo o amor incondicional disponível dentro de mim. Há coragem em meu coração. Há força e vitalidade infinitas. Há uma grande disposição para vencer. Há em mim uma grande sabedoria que eu posso acessar nesse instante. Eu sou a vida em movimento. Eu sou uma divina, maravilhosa e inexorável expressão da vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Amém.